Vamos a São Luís no Maranhão, vamos a rádio Timbira AM e quem conversa conosco é Juraci Vieira Filho. Bom dia, Juraci. Bom dia, Max. Bom dia, secretário Luiz Henrique. Eu gostaria de saber, senhor, duas questões. A primeira, que desde ontem, 1.138 agricultores familiares em situação de extrema pobreza de 56 municípios da Bahia, Ceará, Fegipe, Pernambuco e Minas Gerais podem sacar a primeira parcela do programa de fomento às atividades produtivas rurais que entregam o Plano Brasil sem miséria. Eu gostaria de saber se o Estado do Maranhão está na agenda para receber uma terceira etapa a ser contemplada pelo governo federal. E me dando a segunda pergunta, doutor Luiz Henrique, o governo do Estado do Maranhão criou o programa Maranhão Profissional, um programa de qualificação ao profissional. O senhor acredita que esse é o caminho para potencializar a inclusão produtiva em torno da planta industrial, por exemplo, de retino de petróleo e mineração que será realizada em Bacabeira, a retinaria prega aqui no Maranhão, é um rumo a ser seguido pelos governos, é isso? Muito bom dia, Joraci. Bom dia aos ouvintes da Rádio Timbira. Em primeiro lugar, em relação ao fomento, o programa está começando. Viu, Joraci? O programa está começando, ele vai se expandir muito, vai beneficiar famílias do Maranhão com toda certeza. Ele está realmente no seu início, apenas as primeiras mil famílias estão começando a receber o benefício. Ele vai se expandir bastante e vai beneficiar famílias de agricultores pobres em todo o Brasil. A segunda questão é a respeito da capacitação. Sim, iniciativas como essa, que estão sendo feitas pelos governos estaduais, pelos governos locais, prefeituras e também pelo governo federal, pelo meio do Pronatec, são iniciativas que podem contribuir para a inserção produtiva dessas famílias. Nós esperamos, de fato, que haja um grande impacto na inserção profissional dessas famílias e que essas famílias possam ter acesso ao mercado de trabalho no momento de crescimento da economia brasileira.